Que os vossos caminhos sejam firmes! Comigo caminham todos os mortos que eu amei, todas as amizades que se afastaram, todos os dias felizes que se apagaram. Para que caminhos no mundo, para que se a terra é resonda, para que caminhos no mundo, para que a dança sem fim? Para que, para que. Aqui vai água. Para que caminhos no mundo, para que se a terra é redonda, para que caminhos no mundo, para que andar sem fim? Para que caminhos no mundo, para que se a terra é redonda? Ser peregrino é ter o peito a arder. Uma angústia profunda e dolorida. Uma ansiedade que é de entontecer. Pela conquista, porém, de uma outra vida. Caminho, passo a passo, para o respiro fé. Caminho, passo a passo, para o respiro fé. Caminho, passo a passo, para o em cada estação. Caminho, passo a passo, para o em cada estação. Mãe, o meu vestido, é o vestido, é para o prédio. Está no senhor Silva. E era sempre assim quando havia o vestido novo. Ia para o prédio. Cheguei a meio da vida Desta longa caminhada Estou cansada Não vencida Se respiro Tenho vida Não posso ficar parada Cheguei a meio da vida Desta longa caminhada E quem dá 10 euros 10 euros 10 euros 10 euros 10 euros Olha aqui 50 euros Olha 50 Olha 55 55 Olha 65 Olha 60 60 euros Olha ali 75 Olha 75 Olha ali atrás Olha o punta lá embaixo 80 Está daquela vinheta Não tem mais 90 ali Está ali Já vai no 90 Olha 100 Olha 100 E se vai no luxo E dá 12 E dá 3 Vendido 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 Ao chinês No povo da vitória Passam os momentos incríveis Momentos de glória Vendido Vitória, Vitória Conta a tua história Vai lá, volta a Navaranta Grita com a janela Chama a vizinha do lado A orinha, volta o poema Vai! Vitória, Vitória Conta a tua história Vai lá, volta a Navaranta Grita com a janela Chama a vizinha do lado A orinha, volta o poema A orinha, volta o poema Para que caminhos do mundo? Para que andar-se sem fim? Para que caminhos do mundo? Para que essa terra resonda? Para que caminhos do mundo? Para que andar-se sem fim? Para que? O monumento mais querido Da preguesia da Vitória De qualquer outra preguesia E do todo o nosso Portugal Ainda são pedras sob pedras Essas serão o nosso futuro castelo É o povo O povo da Vitória É o monumento mais querido E mais rico E maisinnen É o nosso Brasil Tchau, tchau. 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 Tchau.